A Polícia Civil designou o delegado Cícero Lima para investigar a morte de três homens suspeitos de fazerem parte de uma quadrilha que cometeu vários homicídios em Pilar. Eles morreram durante uma ação policial ontem à tarde aqui em Maceió. Segundo informações da PM, os jovens já estavam sendo investigados pela Polícia Civil. Os agentes receberam a informação que eles estavam nessa casa, no bairro do Clima Bom. Policiais da PM e do BOPE teriam sido recebidos a tiros e revidaram. Os suspeitos foram baleados e encaminhados para o HGE, mas não resistiram. Com eles, a polícia encontrou armas e munições. O delegado especial Cícero Lima tem cinco dias a partir de hoje para instaurar o inquérito.